Eu tenho certeza que você já ouviu falar da Comissão de Valores Imobiliários, a famosa CVM, que é uma entidade autárquica e é o órgão responsável por fazer a fiscalização das corretoras de valores aqui no Brasil. Então, basicamente, ela cuida ali do mercado de ações, né? Sociedades Anônimas de Capital Aberto. Pessoal, eu sempre estou falando aqui para vocês sobre concursos bancários, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul, Banco Central. Só que hoje, em específico, eu quero falar desse concurso da CVM. Por quê? Porque ele é um concurso que cai muitos assuntos relacionados a isso que a gente já estuda aqui no canal. Então, economia, finanças, mercados de capitais. É um concurso também que tem expectativa para estar abrindo em 2023. E eu vou passar aqui algumas das principais informações que eu já busquei aí a respeito, beleza? Bora lá, então. Fala, pessoal. Aqui é o professor Winia Capriata. Se você não me conhece, é um prazer estar aqui conversando com você. Sou professor de certificações bancárias, sou mestre em economia e também dou aulas para galeras aqui relacionadas a concursos públicos da área bancária. Então, estou sempre publicando aqui assuntos de conhecimentos específicos e tem ajudado bastante o pessoal aí conseguir sua aprovação. Hoje, em específico, eu quero falar para vocês de um concurso da CVM. Eu já fiz uma introdução, falei o que é esse órgão, o que ele faz basicamente aqui na nossa economia. E, pessoal, além do Banco Central, que é um ótimo concurso, né? Que, inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal, posso deixar o link aí na descrição. A CVM é um ótimo concurso também, que costuma pagar salários elevados. Tá? O último concurso que nós tivemos desse órgão foi em 2010, então, mais tempo do que o do Banco Central, né? O do Banco Central, o último foi em 2013. E essa da CVM, então, já há basicamente 12 anos que a gente não tem nenhum concurso a respeito disso. E foi solicitado pelo presidente da CVM, em abril de 2022 desse ano, um novo certame com 127 vagas, tá? Eu vou colocar agora aqui na tela para eu estar te mostrando um pouquinho dessas características. Beleza, pessoal, eu entrei aqui no site Prof. Capriata, né? O meu site, eu cliquei aqui em blog e aí você já clica aqui no concurso CVM 2023. Acabei de fazer essa postagem, né? Então, aqui, o novo certame à vista, o Sindicato Nacional dos Servidores exigiu a realização de um novo concurso e o presidente enviou um novo pedido com 127 vagas já em abril desse ano, né? Sendo 50 vagas para analista, 27 vagas para inspetor e 50 vagas para gente executivo. Esse agente executivo aqui é uma vaga de nível médio, tá, pessoal? Então, ele falou aqui, ó, realmente é uma necessidade da autarquia, a situação do quadro de vagas de servidores é crítica e temos um déficit de aproximadamente 30% dos nossos cargos com vagas não ocupadas e que precisam ser preenchidas, tá? E eu trouxe aqui as principais características desse concurso do que ocorreu em 2010, né? Então, presta atenção, ó, remuneração, inspetor e analista, 13.264. E isso era salário inicial, é, começou na carreira, você vai começar vendo isso, isso em 2010, galera. Então, hoje em dia, o salário vai ser muito maior. Eu chuto que deve começar aí pelo menos uns 17 mil reais, tá? E agente executivo que é de nível médio, o inicial em 2010 era esse valor de 4,775. Inspetora, ó, escolaridade, curso superior concluído em nível de graduação em qualquer área. Então, qualquer área você pode fazer. E o analista, ele também tem que ter nível superior, só que tem a especialização, né? E aqui, eu já trago os temas aqui pra vocês, tá? Em qual área de graduação você deveria ter se especializado, né? E agente executivo, nível médio completo, basicamente isso. Atribuições do cargo, aqui, ó, o inspetor, ele atua na fiscalização das entidades supervisionadas pela CVM, então, por exemplo, as corretoras e distribuidoras de valores, e tem que ter disponibilidade pra viagens de inspeção, tá? E o analista, ele tem várias áreas. Essas áreas foram de 2010, esse novo concurso pode ser que venham novas áreas também. Tá o mercado de capitais, arquivologia, biblioteconomia, recursos humanos, sistemas, TI e normas contábeis de auditoria. Então, por exemplo, ah, mercado de capitais, tem que ter formação em economia, né? Normas contábeis, tem que ter formação em ciências contábeis, aqui em biblioteconomia e por aí vai. E o agente executivo, ele basicamente auxilia tanto o inspetor quanto o analista, tá? E alguns assuntos relacionados de prova eu trouxe somente aqui do analista de mercado de capitais, não trouxe de todos, tá? Você pode estar acessando o edital depois pra pegar tudo, esse de 2010, mas é só pra você realmente ter uma noção. Então, né? Então, o que que caiu nessa prova? Português, inglês, matemática financeira, estrutura do mercado de valores mobiliários, funcionamento do mercado de valores mobiliários, contabilidade, auditoria e economia, nesse caso do analista de mercado de capitais, tá? Então, galera, presta atenção. Por exemplo, né? Português, uma coisa que você já pode começar... Na verdade, você já deve ter começado a estudar há muito tempo, né? Você tem que dominar português pra um dia você realmente conseguir passar e ser efetivado em um concurso, qualquer que seja esse concurso. Nesse caso, vai ter que saber inglês também, então por isso que é importante. Ó, matemática financeira, né? É um concurso que também... é uma matéria que também cai em outros concursos bancários. Então, é uma coisa que você já aproveita aqui também. Funcionamento do mercado de valores mobiliários. Eu até coloquei aqui a discriminação do que que caiu. Então, por isso que eu falei que muitos assuntos que vocês estudam lá nos concursos dos bancos também aparecem aqui, que às vezes você pode tentar aproveitar. Né? Então, ó, mercado de ações, capitalização das empresas. Aí só aqui, ó, tem operações à vista, com opções, a termo, futuro, que é mercado derivativos, swaps. Aqui fala dos índices, ó, a coisa que a gente já estudou também. E a parte de economia. Nessa parte de economia eu pretendo fazer uma playlist aqui pra vocês, tanto pro Banco Central, quanto aqui pra CVM, né? Claro que não vou me comprometer 100%. Eu preciso ver se eu vou ter disponibilidade de tempo pra estar publicando as aulas aqui relacionadas à economia. Então, basicamente, foi isso que caiu no edital anterior. Você já pode começar e deve começar a se preparar, porque existe sim a expectativa que tenha esse concurso em 2023, pessoal. E além disso, né, aproveitando e falando aqui de um outro concurso, um que já é certeza absoluta, Banrisul, tá? Esse daí já vai abrir no início do ano que vem o edital, as provas devem acontecer no máximo até meio do ano, então tem que começar a estudar o quanto antes. Se você deixar pra última hora, vai ser mais um concurso bancário que você vai se arrepender, não vai conseguir aprovação e vai ficar triste, vou deixar pro próximo, tá? Então, Banrisul, aí depois Banco do Brasil possivelmente já deve abrir, Caixa Econômica, que a gente espera, Banco Central e CVM, olha o tanto de concurso relacionado à área do mercado financeiro de capitais, que é o que eu trabalho aqui, que tem expectativa de abrir já pra 2023. Então, galera, ó, mão na massa estudar pra caramba, tá? Se você quiser treinar, por exemplo, aproveitando aqui, né, com questões comentadas, eu tenho aqui, ó, nessa parte, questões de concursos bancários, que você pode estar acessando, ainda tá no preço promocional, até os 200 primeiros vai sair no preço de R$29,90, e aí você vai ter várias questões pra você tá treinando, tá? A internet, ela tá um pouquinho lenta aqui hoje, mas já vai carregar. Ó, ó, faltam 42 alunos, basicamente. Então, tem questões do Banco Brasil, Banco de Brasília, Banrisul, Caixa Econômica, Banco Central, Banco da Amazônia, Baneste, Banese, Banpará, BNDES e vários outros, né? Pretendo colocar aqui depois também da CVM. Então, galera, é basicamente isso que eu queria falar pra vocês sobre esse concurso. E gostou desse vídeo? Deixa o seu like aí, ativa o sininho pra você nunca perder uma novidade por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.